E já deixa aquele like, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário. É, ferrou para o lado de mais um aí, né? Cajuru vai responder aí, réu por calúnia, né? Se eu não me engano, Cajuru é mais voltado para o lado do Lula, né? Mais voltado para o lado do PP. Ah, tem hora que ele quer pagar de neutro aí, mas não. Não existe neutro, né? Ou você... O neutro é Lula, tá? Todo mundo que se diz neutro é Lula. Não tem coragem de afirmar. Então, para mim, ele é Lula e parece que o negócio deu ruim para o lado dele aí, né? Não desejo isso a ninguém. Não sei também nem do que se trata, nem vou procurar saber também. Estou de amores por esses caras aí, deputados e senadores. Não é nem um pouquinho. Acho eles muito omisso. Muito omisso mesmo. E a maioria vendidos, né? A maioria dos caras é tudo vendido. Desde sempre, né? Os caras estavam votando, votando. Os deputados votando a parada para ferrar o Brasil agora de madrugada. De ontem. Ah, sacanagem. Sacanagem, velho. De madrugada. Quando vota alguma coisa de madrugada em caráter de urgência, é para ferrar o povo. Não tem essa, né? E aí, será que os poderosos vão fazer com o Danone, né? O Danone... Tem áudio dele aí falando da rachadinha. E aí? Qual será a atitude dos poderosos aí contra o Danone? Porque o Danone vai ter que responder aí, né? De onde e como está funcionando essas rachadinhas dele aí. Que ele acusou o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro o tempo todo. E ele que está fazendo, né? Acuse-os daqui que você é...